Bom dia! Bom dia, Brasil! Bom dia, meu meio! Bom dia, mãe! É que você já repensou aqui, ou já repensou o negócio de se desfazer da pensão? Ih, repensei, mas não quero repensar mais nada, tá? Já fotografei a pensão inteira, mandei pra várias imobiliárias. Se eu não achar ninguém aqui capaz de me substituir, eu vou colocar à venda. Que absurdo, cara! Que absurdo mesmo, Jéssica! E o mais absurdo ainda é você com o seu curso de administração, né? Que você mais falta do que comparece. É verdade, gente! Não é? Que pensão você quer dar? Você quer dar uma pensão pra falir com ela? Não é com mais! Deixa eu explicar, gente, é que essa semana eu tô precisando dar um gás maior, assim, no meu curso de teatro. Um gás! Você tem que dar um gás na casa, entendeu? Tipo, pagar uma conta. Pô, a farpela, faz-me rir! Não faz! Nada disso! Olha a idade da pessoa! Não comparece! Não! A gente vai carregada na barra da minha saia, que nem criança! Na saia! É! E você também, Terezinha? Isso, você! É! Que vive dizendo aí que vai ter dinheiro, vai ter dinheiro. E cadê o dinheiro pra eu tomar conta disso tudo aqui? Eu, comadinho? É! Aham! É, é, é! Comadinho, vou até se levantar pra se defender, tá entendendo? Aqui, comadinho, eu tenho dinheiro! Graças a Deus, eu sou mulher posta, eu sou mulher de posse, eu tenho dinheiro! Mas, comadinho, meu dinheiro tá preso lá no Ceral! É preso no Ceral, não tem um aplicativo! Não, enfermete, a gente não tem um aplicativo! Lá é o quê? É o papel no papel, olho no olho, lá vale o escrito! Bom, aí é com vocês, entendeu? Só vou dizer uma coisa, o Zélio tá chegando aí com as coisas que a gente esqueceu em Murundinho. Se eu fosse vocês, nem abria! Deixava tudo já embaladinho! E aí, cheguei! Não vai que cola assim, tu fala o nome, a pessoa aparece. Cauã? 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 Nada. É, aparece alguém que cabe no orçamento do programa, né? É, que cabe na falta de orçamento, né? E o Zélio, você tá fazendo intermunicipal agora? Nossa, dona Ju, eu tô realizando sonhos, sabia? Pô, tu dirigindo aquela estrada reta, lisinha, mó tapete, dá até pra dormir que não pega nada! Como é que você conseguiu chegar até aqui com tanta coisa e sem ser preso por contrabando? Pô, foi a maior sorte mesmo não pegar nenhuma blitz, sabia? Porque até eu nem tenho carteira, ia ser complicado. Mas assim, se desse algum problema mesmo, só tem um produto ali que realmente vai dar problema. Claro! Que saudade de vocês, minha gente maravilhosa! O que você está fazendo aqui, Sideline Carla? Eu vim aqui morrendo de saudade pra vocês quando eu vim assim na placa do ônibus. Vai pro Meijer! Eu falei, eu vou pegar esse ônibus! E você veio sozinha, Sideline? Não trouxe mais ninguém, não? Ela tá perguntando se teu pai veio! Não, não, meu paizinho mais lindo do mundo ficou lá em Murundinho, dona Ju. Não é nada disso, tá? Eu só quero saber pra ver aqui, uma roupa de cama, uma toalha, entendeu? O quê? Você vai hospedar essa pilantra aqui depois de tudo que ela fez? Ué, gente, não é porque é Sideline que eu vou manchar a fama internacional da hospitalidade Que bonito! Mas quem é que vai pagar a passagem dela? Já chegou dando prejuízo? Não, é porque o meu Rio Card tava sem crédito. Daí, como eu não sou do Rio, eu não tenho como ter crédito no Rio Card e nem ter um Rio Card, na verdade. Caraca, vem tudo na base da clandestinidade. Olha só, eu acho um absurdo eu ter que pagar qualquer coisa pra você depois de tudo que eu já te fiz. E o que é que tu fez por ele? Ah, eu não vou ficar aqui numerando, mas na temporada sem ser a passada, a outra da Zarabia, quando ele era o Abuzélio. Mas o que é que você deu, Belana? Eu não sei de que você tá falando de coisa nenhuma que você deu, Belana. Depois ele era o Zezélio de Camar. E eu, para com isso, moça. Você tá me trazendo pro multiverso do Zezélio. Viu? Aí, ó. Ah, gente, vamos deixar as temporadas passadas no passado? Vamos lá dentro que eu vou te dar uma toalha pra você tomar banho. Eu ia tomar um banho de piscina. Onde que é a piscina, Dona Ju? Vem lá, Gis, ó. Vamos lá, vamos lá. Eu te levo lá, tá? Segue o baile. Gente, que absurdo. Eu não tô acreditando que minha mãe quer vender a pensão dela pra pegar o dinheiro dela e investir nela pra curtir a vida dela. Ô, Jéssica, fala um negócio pra tu. Você não tá tendo visão, tá me entendendo? Você tá tendo a visão assim, ó, por ser cicial. Tá me entendendo? Você tá tendo a visão. Se eu for você, eu emburacava, eu mergulhava, eu se afogava no curso de administração. Ah, então, na verdade, eu tô querendo me aprofundar mais numa coisa que seja mais estável, entendeu? Com curso público? Não. É... Na carreira de atriz mesmo, que é super estável, gente. É uma coisa certa. É assim, você faz o teatro, vai pra televisão, começa a fazer publicidade e fica rica. Não dependerei mais da minha mãe. Segurança é tudo, né? Tá aqui, tá aqui. Tá aqui, tá aqui. Conseguiu? Olha o que eu consegui, o mapa todinho do Serol. Tá atualizado? Totalmente atualizado, olha só, cara. Tá tudo direitinho aqui, ó. O muro da UPP continua todo pichado. Tá, tá tudo... Ih, tá mesmo, né? Só que as entradas estão todas fechadas aqui, ó. O bonde dos carecas tá nessa entrada aqui e o bonde dos seis cabelos tá aqui, né? Que se arrota aqui, ó. Tá, deixa eu perguntar, que é a fofoqueira maravilhosa que a sua dona Zeninda tá lá? Tá, tá, sempre aquela cadeira dela de arame assim, sabe? Tá sempre fofocando lá. Tá sempre fofocando. E as meninas do salão, as bonitas do salão com o Chris, tá lá ainda? Só fecha segunda-feira, porque ninguém sai segunda-feira no quadro cabelo. Então tá bom, porque hoje é sexta-feira nós vamos invadir. E sabe, e vem cá, e a oficina do seu monteiro, tá lá? Pô, essa é tradição, seu monteiro, pô, sempre maneiro. Não, e sabe o que é bom? Que na oficina dele tem saída por de cima, por de lado, por lado, para o outro, tá me entendendo? Mas não vai dar pra entrar, como é que a gente vai entrar? Sabe como é que a gente vai entrar? Na base da fofoca. Porque a fofoqueira tá lá sentada na cadeirinha dela. A outra do salão tá lá, a gente vai lá, na cidade do mundo. E a nova da oficina, que a gente entra pelas portas, é assim que nós vamos invadir. É um gênio, Teresinha. Sou gênio, falar uma coisa pra tu. Eu vou honrar nome de finado Tizil. Tá, tá, tá. Tá tranquilo. Tizil. Se a gente quiser mexer comigo, é Hermes, mas tem que mexer comigo com respeito. Eu sou de luz, Tizil. Tizil! É a cara dele, é a cara dele!